Fala galera, tudo bom com vocês? Beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um notebook da Ultra, modelo Ultra UB235, tá galera? Então fiquem no vídeo até o final, vou estar tirando algumas dúvidas aí que provavelmente você tem. Ele é um dos notebooks mais baratos do Brasil e um notebook também mais barato da Ultra. Vou estar falando tudo nesse vídeo, vambora lá! Então galera, o que eu quero falar com vocês? Aqui no canal tem bastante conteúdo para quem quer saber sobre os notebooks da Ultra, para quem tem interesse em comprar um notebook da Ultra e não sabe onde encontrar conteúdo. Se você digitar aí no Google UB235 e colocar no YouTube, provavelmente vai aparecer um vídeo meu, tá? Porém falando do Ultra 230, que é um modelo igual galera. O UB230 e o UB235 são os mesmos modelos, porém o UB235 ele vem com uma licença do Office por um ano. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu estou com o YouTube aberto aqui, a gente está vendo o YouTube, né? Vocês estão vendo aí o YouTube aberto. Eu estou na playlist que eu coloquei o nome aí de notebook Ultra UB230, porém também ele refere-se ao modelo UB235, tá galera? Então dê uma olhada, tem vídeos aqui de um box, tem vídeos que eu falo sobre o produto, ligo pela primeira vez, dê uma olhada aí que tem uns conteúdos bem bacanas. E também tem, galera, relato de quem comprou o notebook, de quem comprou e gostou, de quem comprou e não se deu bem, tá galera? Tem vários relatos aí nos comentários, beleza? Então galera, deixa eu colocar aqui, olha só, se a gente digitar notebook Ultra UB230, vai aparecer aqui um anúncio do Shoptime listando ele a R$ 899, galera. Sim, é bem atrativo. A pessoa que está procurando não tem muita grana, está vendo o notebook ali abaixo dos R$ 1.000, né? É uma opção abaixo dos R$ 1.000, pode achar que ele vai conseguir rodar várias coisas, vai conseguir rodar várias abas ali do navegador, mas não, tá gente? Ele é um notebook para uso bem, bem básico, bem, bem básico, tá gente? Muito básico. Escuta o que eu estou falando para você não comprar e se arrepender depois, ter jogado o dinheiro fora. Outra coisa, para quem caiu de paraquedas nessa marca da Ultra, e só chegou nesse modelo por conta do valor, a Ultra é uma marca da Multilaser. Já falei isso nos vídeos anteriores, faz um tempo que eu não gravo vídeo falando de Ultra, porque aqui no canal já tem todos os vídeos, já a maioria dos notebooks. Então, esse UB235, eu estou fazendo o vídeo porque ele ficou muito barato. Esse notebook, galera, na época da pandemia, eles estavam vendendo aí por absurdos R$ 2.000, R$ 1.700, R$ 2.000, não vale a pena por esse preço, tá galera? O que eu quero falar aqui? Quero falar sobre algumas especificações, tá galera? Nós estamos aqui com ele aberto, esse daqui é o preço dele, R$ 899, ainda ganha aí R$ 270,00 de cashback. Mas deixa eu falar algumas especificações aqui. Estou com o folder da Multilaser aberto, a gente pode falar algumas coisas aí de cara, tá? De cara, algumas coisas. Sistema operacional, Windows 11. Cor, preto, ele tem tipo um soft touch, tá gente? A estrutura dele é tipo um soft touch, tipo um borrachado. Quando você pega ele pela primeira vez, aí você vai sentir. Armazenamento interno, galera. 120 GB SSD. Esse tipo aqui do SSD é um SSD SATA. Tem como você fazer um upgrade. No que eu fiz um box, ele tinha ali um upgrade fácil, que era só você abrir e poder fazer o upgrade aumentando o SSD, tá? Placa de vídeo é a Intel Graphics 600. É um board, é direto no processador. Portas, galera. Vai ter uma porta USB 3.0, uma outra porta USB 2.0, micro USB, mini HDMI, áudio combo e a entrada para o carregador. Não tem entrada para cabo. Não tem entrada para cabo de rede, igual no computador ali e em outros notebooks. Wi-Fi, galera. Tem Wi-Fi, tem Wi-Fi, mas não consegue se conectar em redes de 5 GHz, tá bom? Você vai precisar comprar um adaptador aí, caso você queira se conectar a essas redes. Bluetooth 4.0. Webcam. A webcam é 0.3 megapixel, então a qualidade não é muito boa da webcam. O teclado aí vai ser padrão ABNT2, normal. Vai ter uma tecla dedicada à Netflix, que eu não vejo vantagem nisso. Beleza? A bateria é uma bateria de 4.000 mAh. Gente, bateria de 4.000 mAh. Tem celular que tem uma bateria maior que essa, tá? Só para você ter noção aí de onde a gente está situado. Vamos lá. Falamos aqui e tal, beleza. Processador, tá, galera? Processador eu não vi aqui nessa lista, mas o processador é um Celeron N4020. A tela, a tela é uma tela de 14.1 polegadas, uma resolução HD. E a memória, que eu acredito que seja um dos principais problemas desse notebook e de outros modelos da Ultra, né? De outros modelos de notebook da Ultra. É que ela é soldada na placa-mãe. Não tem como fazer upgrade de RAM nesse modelo, tá, galera? Isso porque é uma memória RAM aí, LPDDR4. Significa que vem soldado na placa-mãe e você não consegue fazer nenhum tipo de upgrade. E outra coisa também, galera, que diferencia do modelo 230, que eu já mostrei aqui no canal, é que ele vem com um ano de licença Microsoft 365, tá? Um ano de licença Microsoft 365. Galera, ele também vem com esse um mês de assinatura aqui do Game Pass, mas não se iluda com isso porque você vai jogar diretamente na nuvem. Para quem não sabe, tem vídeo aqui no canal Xbox Cloud Game, tá bom? Você joga com os servidores da Microsoft no teu notebook ou no seu computador, seja ele fraco ou forte. Tem vídeo aqui no canal, se você quiser dar uma olhada, eu utilizo até um notebook com Celeron para jogar Forza, beleza? Então você vai ganhar um mês dessa assinatura aqui. Isso não quer dizer que o teu notebook rode jogos, tá bom? Não quer dizer isso. Só para você se atentar aí, beleza, galera? Então, assim, essas são algumas especificações desse modelo da Ultra. Se alguém quiser ver vídeo aí de unboxing, galera, só pegar aqui, gente, olha. Ó, galera, esse daqui é o vídeo de unboxing, tá? Deixa eu adiantar aqui um pouco. Tá aí, gente, ó. Esse é o notebook UB230. Até editei o título para ficar aí UB235 também. Tem as mesmas especificações, tá, gente? As mesmas especificações, tá bom? Então, gente, esse vídeo que eu queria deixar para vocês falando um pouco mais sobre o UB235. Qualquer dúvida, deixem nos comentários sobre a Ultra, sobre o notebook, que eu tento ajudar vocês, beleza? Valeu!